Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem, passaremos a convidar as autoridades que estarão formando a mesa para conduzir este evento. Iniciamos convidando o excelentíssimo senhor deputado Sileno Guedes, autor da proposição que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente deste Poder Legislativo. Convidamos o excelentíssimo senhor Pedro Campos, deputado federal. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal de Recife. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Simone Santana. O excelentíssimo senhor vereador Romerinho Jatobá representa todos os vereadores. Convidamos a excelentíssima senhora deputada Gredi Ângelo, neste ato representando todas as mulheres do PSB. Convidamos a excelentíssima senhora Ana Célia, prefeita da cidade de Surubim. Convidamos a senhora Dora Pires, secretária nacional de mulheres do PSB. A senhora Ana Célia representa todos os prefeitos do Estado de Pernambuco. Neste momento também, já na mesa, o senhor Adilson Gomes, secretário-geral do PSB. Muito bem, formada a mesa, já queremos apresentar com muita honra, os excelentíssimos senhores deputados e deputadas presentes já neste evento. Excelentíssimo senhor deputado Heriberto Filho, deputado João Nadege, deputado Doriel Barros, deputado Agroilson Vitor, deputado Jarbas Filho, presente já nesta reunião solene. Com a palavra, certíssimo senhor deputado Silêncio Guedes, para fazer a abertura desta reunião solene. Boa noite a todas e a todos. declaro aberta a reunião solene, que tem como finalidade prestar homenagem aos 76 anos do Partido Socialista Brasileiro, PSB, através do requerimento de minha autoria de número 731 de 2023, acolhido por todos os deputados desta casa. Queremos ainda registrar a presença da excelentíssima senhora deputada Dani Portela. Excelentíssimo senhor deputado José Patriota. Também já presente, excelentíssimo senhor deputado Danilo Godói. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Abertura Antes de darmos continuidade a esta reunião solene, queremos ressaltar essa letícia, senhor deputado, agrair o senhor Vitor, vice-presidente deste Poder Legislativo. Passaremos também a informar que, neste momento, a nossa TV Alep está transmitindo ao vivo este evento para a região metropolitana e a cidade de Recife, através do canal 10.2. Para todo o interior pernambucano, através do canal 9.2, exclusivamente para a cidade de Caruaru, através do canal 22.3. Pelo Youtube, no link youtube.com.br, arroba, assembleia.pe. Dando continuidade, anunciamos a palavra da certidora, senhor deputado, Silêncio Guedes, para proferir seu pronunciamento. Gostaria de convidar o deputado Agléio Suvito para assumir a presidência, por favor. Queria cumprimentar todas as companheiras e companheiros, amigos do PSB, registrar com muita alegria a presença de todas e todos aqui. Nesta noite, todos os deputados, as deputadas, deputados Doriel Barros, do PT, a deputada Dani Portela, do PSOL, o deputado Jarbas Filho, do MDB, o deputado João de Nadege, do PV, Federação. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesta noite, prestigiando e compartilhando conosco esta noite de festa. Queria cumprimentar com muita alegria o nosso querido deputado, nosso deputado Pedro Campos, deputado federal, aqui representando os deputados federais e representando a executiva nacional do partido. Cumprimentar com muita alegria o presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá. Em seu nome, cumprimentar todas as vereadoras e vereadores do PSB. Cumprimentar, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, as nossas deputadas Gleide Ângelo e Simone Santana. Cumprimentar a nossa querida prefeita, a companheira do PSB, Ana Célia. Alegria, Ana, ter você novamente. Em seu nome, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas que se fazem presentes aqui nesta noite. O PSB tem 50 prefeitos militando, trabalhando todos os dias para melhorar a vida da nossa população. Queria cumprimentar a nossa, também aqui representando a executiva nacional do partido, a nossa querida Dora Pires, secretária nacional das mulheres. E cumprimentar o nosso secretário-geral, Adilson Gomes, em seu nome, cumprimentar todos os militantes do PSB, militantes das antigas. É uma alegria ter vocês. Eu queria registrar, tem muita gente para a gente registrar, a gente daqui de cima, a gente fica olhando, dá vontade danada de sair dizendo o nome das pessoas. A gente fica olhando aqui o nosso ex-secretário, João Bosco, esse presidente da Compesa, militante do PSB. Que bom, Bosco, tê-lo aqui nesta noite. A ex-deputada Laura Gomes, tantos secretários da Prefeitura Municipal, estou vendo aqui Marconi, Dema, obrigado pela presença de vocês. Enfim, eu queria trazer para vocês a alegria de estar tendo a oportunidade nesta noite. A oportunidade que está se repetindo, inclusive, com aquele mesmo sentimento que nós tivemos, Dorel. Há duas semanas atrás, quando o PSB reuniu no município de Gravatá toda a sua militância, reuniu prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas, sua bancada federal, sua bancada estadual, o vice-presidente da República, ministro de Estado, ministros de Estado. E naquele encontro, o prefeito João Campos. E naquele encontro a gente falou mais do que para Pernambuco. Naquele encontro, a gente teve certeza que o Brasil veio beber na fonte do PSB de Pernambuco. O Brasil, na verdade, está escutando muita coisa que o PSB de Pernambuco tem como legado. E esse legado, ele se faz todos os dias. Como disse o nosso presidente Alckmin, o PSB é mais importante do que as bandeiras do PSB, são as mãos que seguram essas bandeiras. E essas mãos é a nossa militância, são os nossos segmentos organizados, que todos os dias fazem com que esse partido fique cada vez maior. A gente, nesse período, nós refletimos muito sobre a importância de olhar para trás, para não esquecermos os fundamentos da nossa atuação. Mas, sobretudo, falamos muito sobre olhar para frente, para seguirmos construindo no presente um futuro com mais liberdade e justiça social, ideais e negociáveis da nossa militância e da nossa atuação. Mangabeira, Raiz e Eduardo, figuras que serão sempre nossa eterna inspiração, já não estão entre nós há algum tempo. Sentimos muita falta dele, mas o PSB está vivo deles. O PSB está vivo exatamente porque tem tido a capacidade de seguir em frente com entusiasmo e inspirando cada vez mais através dos exemplos que eles deixaram. Peço licença para dizer que, inclusive, essa casa aprovou, essa casa já aprovou, não sei, da Comissão de Justiça e deve estar indo para plenário nos próximos dias, nosso querido Bosco, um projeto de nossa autoria também, onde a gente escreve o nome de uma das maiores inspirações do PSB, o ex-governador Miguel Raiz, no livro dos heróis e heroínas de Pernambuco. O PSB será outra convocação que a gente vai fazer para todo mundo aqui no dia da votação, vai ser uma data muito importante aqui para todos nós. O PSB segue vivo. Não somos simplesmente um partido de frases pintadas na parede ou de fotos preto e branco penduradas em nossas salas. Eduardo governou o Pernambuco após a partida de Arraes e fez... Eduardo governou o Pernambuco após a partida de Arraes e fez deste Estado uma referência de crescimento, desenvolvimento econômico e políticas sociais para quem mais precisa. Nos cerca de 50 municípios pernambucanos, que as prefeitas e prefeitos do PSB administram, além dos outros 30 em que temos vice-prefeitos ou vice-prefeitas, também estamos seguindo em frente e mantendo um legado vivo. Não podemos deixar de citar o exemplo do Recife, que tem no prefeito João Campos, uma das gestões mais bem avaliadas do país. O mesmo cenário, o mesmo cenário, Anacélia, o mesmo cenário, Marconi, o mesmo cenário se repete Estado adentro. As gestões do PSB nos municípios se destacam na educação, na saúde, na competitividade, na inovação e no cuidado com a coisa pública. O mesmo podemos dizer dos nossos vereadores e vereadoras, mais de 450 no Estado. Eles e elas dignificam o parlamento dos municipais todos os dias. Quem viu o vice-presidente Alckmin no Congresso Nacional do PSB no ano passado ou na Agenda 40 em Gravatá percebeu como as coisas de Pernambuco continuam a inspirar o Brasil. Vocês, todos nós, que fazemos o PSB todo dia, nós levamos o PSB para cada conselho, para cada roda de diálogo, para cada associação de moradores e até dentro das gestões, nós temos a capacidade de nos diferenciar. O PSB somos todos nós. O PSB está vivo porque conta com o nosso entusiasmado, com o nosso entusiasmo e interesse em defender um projeto de Estado e de país com mais justiça social. Volto a dizer, o exemplo de Arraes, o homem que, embora tivesse posições firmes, sempre soube criticar ideias, não pessoas. E também Eduardo, que soube juntar aliados e adversários no mesmo palanque, em torno de um grande projeto. Um projeto de reconstrução, um projeto propositivo, um projeto que essa bancada de deputados aqui na Assembleia vem desempenhando com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade, sabendo compreender as dificuldades que é governar, mas se posicionando, se posicionando na oposição ao atual governo estadual. Nesses 76 anos de PSB, essa necessidade, mais do que nunca, atualiza o papel do nosso partido em Pernambuco e no Brasil, além de nos encorajar para o que vem pela frente. O PSB tem um projeto. O partido de Mangabeira, Arraes e Eduardo, e de todos nós, é o nosso partido. Assim como eles, nós precisamos deixar nossos nomes marcados na história pela dedicação aos ideais em que eles acreditaram e por não ter faltado a Pernambuco e ao PSB no momento em que nosso Estado mais precisa de cada um de nós. Como presidente estadual do PSB e como deputado estadual, como líder do PSB nessa casa, enxergo com muita nitidez essa responsabilidade. Tenho, na verdade, como deputado estadual, pelo meu partido, sou um soldado nessa batalha. E cada um, em sua esfera de atuação, precisa fazer essa mesma reflexão. Desde os nossos quadros mais conhecidos até o limitante que se julga o mais anônimo de todos. Contamos com todos vocês. Aliás, precisamos de todas e todos vocês. Se Pernambuco é imortal, como tão bem afirma o nosso hino, o PSB pode se orgulhar de ser o partido que, por mais tempo, em nossa história democrática, ajudou o nosso Estado a ser ainda maior e melhor. Parabéns ao PSB. Vida longa ao nosso partido. Muito obrigado. Viva o PSB. Vida longa ao sul e do país inteiro. Vida longa ao partido. Vida longa ao socialista brasileiro. Vida longa ao sul e do país inteiro. Vida longa ao sul O senhor fala? O senhor que chamou ele? TV Alep, canal 10.2, transmitindo reunião solene em homenagem aos 76 anos do Partido Socialista Brasileiro PSB. Está certo. Obrigado. Neste momento, convidamos a todos para assistirmos a exibição de um vídeo institucional. Na construção do Brasil, são muitas as circunstâncias. O Estado com seus projetos e o povo com suas ânsias. Muitas vozes em querela, sob a cor verde e amarela, cada uma em seu terreiro. E uma das vozes tem sido a construção do Partido Socialista Brasileiro. Já são 76 anos sob este céu cor de anil, tentando entender o mapa desigual deste Brasil. No início, Mangabeira, a nossa voz pioneira na construção deste plano. Depois, outras vozes mais. Julião, Antônio Arraes e o gênio que é ariano. Duas vozes se destacam frente à sanha do retardo. Nas mãos de Miguel Arraes, nos olhos de Eduardo. Aquele herói da história. Este é a grande trajetória que Pernambuco assistiu. Um vencendo a repressão, outro encantando a gestão. E os dois sonhando o Brasil. Arraes do chapéu de palha. Arraes do acordo do campo. Arraes das luzes acesas, onde a vela e o pirilampo davam luz à freguesia. Arraes da democracia, do MCP da cultura. Arraes que só tendo as mãos, uniu os sonhos irmãos pelo fim da ditadura. Eduardo, um singular. Um primeiro sem segundo. Dos hospitais e das UPAs, do programa Ganhe o Mundo. Da grande revolução feita na educação, sem descanso e sem sossego. Do Mãe Coruja cuidando, da economia pompando, do Estado em pleno emprego. Pelos erros cometidos, o que acertou não se anula. E hoje o partido é destaque junto ao presidente Lula. Na hora da união, da força e reconstrução, do sorriso do país, grande papel assumiu no resgate do Brasil, plural, diverso e feliz. Socialismo democrático, sustentável e criativo. Onde Arraes está presente, onde Eduardo está vivo. 76 de idade, fazendo a voz da saudade transformar-se em esperança, o Partido Socialista Brasileiro tem em vista justiça, paz e bonança. Parabéns pelos presentes, os passados e os futuros. Onde luzes nos esperam no afã de vencer escuros. O partido está latente no seio da nossa gente. Viva em mim, viva em você. Somos partes de um inteiro. Viva o povo brasileiro e viva o PSB. Convidamos o acertivo senhor deputado Sileno Guedes para fazer a entrega de uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa ao acertivo senhor deputado federal Pedro Campos, representando a instituição homenageada desta noite. Neste momento teremos uma apresentação cultural do cavalo marinho pela família Salustiano. 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 Caldate. Saluste. E o cara doce Somos a nos amara, somos a nos amara Vem tudo pra lá, vá, vem tudo pra lá, vá Quem não tem cama, vem tudo pra lá, vá Quem não tem cama, vem tudo pra lá, vá Quem não tem cama, vem tudo pra lá, vá, vem tudo pra lá, vá Parabéns ao PSB, 76 anos Obrigado Queria agradecer A nosso querido Pedro San Luciano Pedinho, valeu aí, parabéns pela apresentação Queria registrar com muita alegria também A nossa ex-deputada Laura Gomes Está aqui presente entre nós Alegria, Laura, tê-la aqui E nesse momento eu gostaria de conceder a palavra Ao deputado federal Pedro Campos Neste ato representando a Câmara Federal E a Executiva Nacional do partido Bem-vindo, Pedro Boa noite a todas e todos aqui presentes no dia de hoje Queria começar cumprimentando o presidente estadual do partido O deputado Sileno Guedes Que também vem conduzindo os rumos do Partido Socialista Brasileiro no estado de Pernambuco E que teve a iniciativa de propor essa sessão solene Em homenagem aos 76 anos do partido Saudar também os demais deputados estaduais Aqui presentes, iniciando pelos deputados e deputadas do PSB A deputada Gleide Angelo O deputado José Patriota O deputado Heriberto Filho O Rodrigo Farias Acho que não esqueci de ninguém Então, cumprimentar também os deputados que estavam aqui presentes Representando outros partidos importantes também Dentro do cenário político brasileiro A deputada Dani Portela O deputado Doriel Saudar também todos os prefeitos e prefeitas do PSB Em nome da amiga prefeita de Surubim, Ana Célia Saudar Também nos deputados e deputadas estaduais A deputada Simone Santana Que também estava presente aqui no começo dessa sessão Saudar a deputada Rosa Amorim Que aqui representa também o Partido dos Trabalhadores Saudar Dora Pires Representando a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido Socialista Brasileiro O vereador Romerinho Jatobá Em nome dele cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes Saudar também a vereadora Cida Em nome dela cumprimentar todos os camaradas e companheiros do Partido Comunista do Brasil Hoje nós celebramos aqui os 76 anos do PSB E sempre que eu penso um pouco nessa questão do avançado da idade Que para um partido é um jovem partido de 76 anos Eu me lembro de uma história de Dr. Arraes Que aconteceu em 2002 Quando Arraes já havia sido governador do estado de Pernambuco por três vezes Passado por toda a experiência do exílio, da volta E de várias vivências dentro da política E naquele momento o meu pai Eduardo Já deputado federal Foi para uma missão de tentar convencer Dr. Arraes A ser candidato ao Senado Lógico que tinha ali todo o interesse do partido Da própria história, da própria vivência de Arraes E também Eduardo não queria disputar o mandato de deputado federal Junto com o Dr. Arraes Era uma missão muito dura também Ele foi com essa missão de convencer Dr. Arraes a ser candidato ao Senado E chegou lá com uma conversa bonita Dizendo, Dr. Arraes, o senhor já foi governador por três vezes Já viveu muita coisa dentro da política Tem uma eleição boa para o Senado que vai ajudar o partido E Arraes ali, na época com seus 80 e poucos anos Virou para Eduardo e disse Eduardo, eu não vou para o Senado não Porque o Senado é lugar de velho E hoje, a gente celebrando os 76 anos desse jovem partido Partido Socialista Brasileiro A gente sabe que assim como o Dr. Arraes Os ideais e os sonhos desse partido Não envelheceram A luta inegociável A defesa inegociável da democracia Do olhar para aqueles que mais precisam Da defesa da importância Da organização da luta do povo São valores cada vez mais vivos E mais importantes Dentro da luta Não só aqui no estado de Pernambuco Mas do Brasil e do mundo E eu tive um grande exemplo De que esses ideais e sonhos não envelheceram Como aqueles que continuam sonhando E idealizando tudo isso Nesse último sábado Encontrei um jovem Assim como o Dr. Arraes De 87 anos de idade Eudoro Santana Pai do nosso grande ministro Da educação Camilo Santana Que está assumindo Agora os rumos Do PSB No Ceará E vê Sileno Eudoro Do alto dos seus 87 anos Animado Pensando a construção Do partido E afirmando Naquele dia Naquele sábado Que As mesmas convicções Que o fizeram Em determinado momento Sair do PSB São as convicções Que o fizeram Agora voltar Ao PSB E comandar O PSB No Ceará E eu tenho certeza Que isso é muito válido Também para a luta Que o PSB Tem que enfrentar Aqui no estado De Pernambuco Sileno tem agora Um grande concorrente Eudoro Na animação E no ímpeto Da condução Do PSB Para o PSB De Pernambuco Continuar Se destacando Nessa luta Sileno E trazer Que dentro Dessas convicções Desses sonhos Desses ideais Tem um deles Que é representado Por esse símbolo Que o PSB Adotou Esse desenho De Picasso Da pomba Com um ramalhete Na sua boca A gente quando vê Essa pomba Até por Ter Esse entendimento Mais simples Mais rápido A gente pensa muito Nessa pomba Como um símbolo De paz E a pomba Simboliza A paz também Mas essa pomba Com o ramalhete Na boca Ela vem Do Gênesis Do primeiro testamento Do capítulo 8 Do Gênesis Depois do dilúvio De Noé Quarenta dias depois Até um número bom Todo aquele dilúvio Esse símbolo Eu tenho certeza Que todos nós Que estamos aqui Que militamos no PSB Seguiremos juntos Atrás Dessa pomba E atrás Dessa esperança De dias melhores Um grande abraço E que Deus nos abençoe Queremos registrar A presença Da SLT Sua senhora deputada Rosa Amorim Também presente Nesta reunião solene Pronto Se dámos continuidade A pauta Da nossa reunião solene Queremos ler Uma justificativa Do deputado Valdemar Borges É esse o teor Da correspondência recebida Aos companheiros socialistas Quero dizer Que infelizmente Não posso estar Com vocês Nessa homenagem Aos 76 anos Do nosso partido O Partido Socialista Brasileiro Mas de Brasília Onde tive audiência Com a ministra do meio ambiente Marina Silva Quero desejar Êxito ao evento Ao mesmo tempo Que quero reafirmar Os compromissos Do nosso partido Com as causas populares Causas essas Que inspiram A vida E os compromissos De socialistas Como Miguel Arraes E Eduardo Campos Vida longa Ao PSB Valdemar Borges Deputado estadual Convidamos a todos Para ouvirmos a execução Do hino de Pernambuco Agradecção 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 Amém. 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 Com a palavra, certíssimo, senhor deputado Sileno Guedes, para fazer o encerramento desta reunião solene. Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer, já fui registrado, mas eu queria registrar novamente aqui a deputada Rosa Mourinho, do PT, a vereadora, minha colega de secretariado, Cida Pedrosa, a alegria do PCdoB, a alegria, Cida, tê-la aqui entre nós. Enfim, gente, eu queria, para encerrar esta sessão, agradecer a presença de todos que compuseram aqui a mesa conosco, nosso deputado federal Pedro Campos, representando aqui a executiva nacional, junto com Dora Pires, os nossos prefeitos do Sertão, nossos prefeitos do Agreste, da Mata, da região metropolitana, esses prefeitos, como aqui representado pelo ex-prefeito Júnior Matuta, alegria, Júnior, tê-la aqui, em seu nome, cumprimentar todos os ex-prefeitos e ex-prefeitas aqui nesta festa. Enfim, cumprimentar os segmentos organizados do partido, todos os segmentos que estão aqui presentes, é uma alegria sempre poder contar com vocês. Agradecer a presença da minha mãe, que está ali também, da Terezinha, militante histórica do PSB. Enfim, por fim, gostaria de declarar encerrada a presente reunião, agradecendo a presença novamente, agradecendo a presença de todos e todas, e convocamos outra em caráter ordinário para amanhã, no horário regimental. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti